Patrão, mas graças a Deus tá tudo certo, viu? Tamo bombando, tamo com dinheiro e não precisa se preocupar. O senhor tá precisando de um dinheirinho na tua conta aí? Quer que eu te fortaleça, patrão? Não, relaxa, o governo só tá começando, cara. É? Você viu que tão soltando foguete aí na cidade? Não cheguei a ver, não cheguei a ver ainda. Filha da puta. Não! Ô, patrão.